Oi galera, muito bom dia! Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva aqui na nossa página do Facebook da Folha do Amador. A todos vocês aí galera, um grande abraço e assim com a benção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando. Eu sou a Cisar, hoje aqui vocês daí, está no ar a nossa resenha esportiva deste dia 4 de janeiro de 2021, segunda-feira, começando uma semana boa. Hoje é a nossa a nossa décima quarta edição e a segunda do ano. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos seguir aqui na nossa jornada, a nossa jornada esportiva e vamos falar hoje do grande futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, destacando aí os campeonatos da Trisidela, da Matinha, da Cidade Operária, Santo Antônio, Pindorama, São Francisco, São Cristóvão, Vila Esperança e Vila São Luís. Olha tudo aí, a bola já está arrumando ainda. Alguns estão chegando já a sua fase final, como por exemplo, na Matinha, está chegando a semifinal da Cidade Operária, aí do Santo Antônio, também do Pindorama e o São Cristóvão também está chegando a sua final, também já está se aproximando do final aí da Vila São Luís. Então, e assim, esse destaque de hoje, a gente começa aqui a nossa resenha esportiva deste dia 4 de janeiro. Ok, galera? Muito bem, meus amigos, vamos começar pela Trisidela. Na Trisidela, neste final de semana, eu estive lá, fiz a cobertura já da décima rodada, praticamente essa é a penúltia, porque a última vai ser já no próximo semana, encerrando então a fase de classificação e vai começar já a fase seguinte de classificação para a semifinal e consequentemente a final aí do campeonato da décima terceira Copa de Futebol Master lá da Trisidela, onde tem a coordenação aí do presidente Fafá e também do grande Luciano Cardoso. A todos vocês um grande abraço, então vamos falar o que aconteceu já neste final de semana. Muito bem, lá na Trisidela, pela décima terceira Copa de Master, foram três jogos que foram realizados, os dois primeiros aconteceram no sábado ali na equipe do América do América, Iris Oliver, um grande abraço, muito obrigado aí pela sua audiência, no sábado ali no campo do América, a equipe do RT venceu por quatro a dois a equipe do Criciúma e no campo do Trisidela, o Trisidelense perdeu de cinco a dois para o Pai Sandu, olha e me disseram lá que esse time do Pai Sandu só tinha fera, Ferretti, Zé Filho Branco, é e muitos, se eu for tentar citar o nome aqui, é muita gente que se fizeram um presente neste jogo aí, defendendo as cores do Pai Sandu e o Pai Sandu foi lá e meteu logo cinco a dois. Eu tenho certeza que esse Zé Filho aí é fora de série também. O cara onde ele tá, ele consegue sempre fazer boas apresentações e essa com certeza não foi nenhuma que tá de fora não, eu tenho quase absoluta, que ele sempre mostrou o seu trabalho e soube fazer o o o o grande feito aí do do futebol amador ali da Martinha. Alessio Diniz, um grande abraço, bom dia, bom dia, olha Unidos Futebol Clube está na final do campeonato principal da Martinha, eu vou falar já já sobre esse esse campeonato aí, ok? Muito bem, então olha a Trisidela, lá na Trisidela, teve esses dois jogos. E no domingo foi outro jogaço de bola, esse eu tava lá, registrei tudinho, vocês acompanharam aí a nossa transmissão, eu quero agradecer a todos vocês que comentaram e que vocês participaram, compartilharam essa transmissão que foi feita por mim ontem lá no estádio da Trisidela por volta das nove horas da manhã, quando era o jogo que ia começar a nove e meia, começou um pouquinho atrasado, mas deu tudo certo, deu tudo bem, todo mundo lá presente, duas equipes boas que fizeram jogaço de bola e foi documentado por mim aqui no nosso, na nossa página de esporte, no nosso canal do YouTube. Aliás, galera, olha, aproveitando, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Vem aqui na nossa parte direita, na parte direita tem uma palavrinha em vermelho escrito, inscrever-se, tá escrito lá, inscrever-se. Então vá lá, aperte lá, se inscreva e vá no joinha, aí dê um ok pra mim, joinha, faça o seu comentário, tá? Faça o seu comentário, participe do nosso trabalho também, tá bom? Aí você participa. Todos os vídeos que eu fizer, transmissões, tudo que eu postar aqui no YouTube, o YouTube automaticamente manda pra vocês em primeira mão, ok? Muito bem, meus amigos, Jonathan Pereira, um grande abraço. Tá descansando agora, né? Ou vai direto lá pro Santo Antônio, que terminou lá no João de Deus, né, meu nobre? A arbitragem também não para, né? Sim, então vamos continuar. Então, este jogo, três e dela um, quatro, veterano, um jogaço de bola, o árbitro foi o senhor William Dornelis, William Dornelis, auxiliado pelo Luciano Cardoso e também pelo Gomes. Arbitragem boa, arbitragem sem comentário, está de parabéns o trio. E também a grande jogada, a grande, o grande duelo, duelo de gigantes, duelo realmente de clássico, é considerado como clássico regional, o veterano e também a equipe do veterano e a equipe do Trisidela. Um jogaço de bola, grandes figuras, meu amigo Júlio Maioba, que era o paredão do Trisidela, mas não deu, né? O que foi esse jogo? Esse jogo começou quando a equipe do Trisidela e a equipe do veterano entraram em campo no objetivo único de, claro, né, sair com a vitória. Os dois estão classificados, era pra uma espécie de cumprir tabela, tão tranquilo, tão em paz, tão classificado mesmo, então agora era mostrar um grande futebol. Do lado do time do Trisidela, o time começou a atacar, começou a jogar bem, se defendia o time do 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 veterano, que também partiu no contra-ataque, tentando abrir a defesa da da equipe do Trisidela, que por sua vez fazia o mesmo lá na frente, um jogo que pôde... Diniz Alcântara, um grande abraço, meu querido. Há quanto tempo, hein? Há quanto tempo, hein? Então, olha só, aí o jogo começou assim, essa briga de ataque e defesa, ataque e defesa, tanto do time do veterano, que eu tava lá registrando tudo e vocês viram lá o ataque do do time do veterano, como também o ataque da equipe do do equipe do Trisidela. Ambos buscavam o gol, ambos buscavam o seu potencial de ofensividade dentro do que é, buscavam a vitória do do ataque do time do veterano, como do ataque do time do Trisidela e as defesas também, cem por cento, com os dois goleiros também, cada um o nome dele de Júnior, Júnior Maioba e o outro era o Júnior. Os dois também tentaram sempre estar ali mostrando as suas, os seus talentos como os paredões, né? Muito bom os dois goleiros, parabéns. Júnior Maioba a gente já conhece, já conheço muito. O Júnior conheci, conheci lá, inclusive, deu a entrevista, deu um papo bacana, né? Tá lá no vídeo lá que você pode acompanhar, bacana? Bom, aí começou aquele ataque de bola, tal, tal, era o jogo pra cá, um jogo bom, o jogo tava bem disputado mesmo, a nível de clássico, valia a pena ver aquele clássico lá, e nós estávamos lá. De repente, meu, o time do 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 veterano numa bola tranquila, olhando a defesa, mas deu um tirambaço, golaço, primeiro gol do veterano, um a zero pro veterano, até aí o time do Trisidela tava também, ó, tá? E o time do Trisidela não parou, não se acanhou, não se acolheu com um a zero que estava já no placar da equipe do veterano. Então, partiu pra trás, foi pra cima, correu, correu tanto, se abriu, o veterano fez dois a zero. Meu grande amigo Eusébio, um grande abraço, meu querido, grande companheiro de trabalho, grande pessoa. Com essa saída do Trisidela, correndo pra frente, o veterano veio lá e pá, dois a zero. Ah, meu amigo Anderson, quem acompanhou já tava, ele tinha previsto, ele, um abraço também, meu querido Diniz, já tava previsto que seria dois a zero. Terminou, segundo tempo, aí a bola começou de novo. Lá o veterano, o veterano também atacando, o time do Trisidela atacando, começa o ataque, o Trisidela querendo buscar o seu gol, lá o Trisidela faz dois a um. Pronto, aí, ah, valeu, meu querido, um grande abraço a toda essa galera de Alcântara. Cidade bonita, né? Quem sabe um dia eu vou conhecer essa cidade. Muito bonito. Muitas referências de coisa boa que tem lá. Aí o veterano, o Trisidela dois a um, e o veterano viu que o negócio tava pesando, aí partiu pra cima, e o Trisidela também correndo atrás, lá o veterano vai e faz quanto? O veterano, meu irmão, faz três a um. Aí, aí, meu, nesse três a um, o Trisidela cansou. Reizinho diz aqui pra mim, valeu, Reizinho, aí da Diário, um grande abraço. Bom dia, abençoado, e uma excelente segunda-feira cheia, cheia dos poderes de Deus para você e também para mim, para toda a nossa família e a família dos nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão me vendo agora. Fazendo três a um no placar, a equipe do veterano cansou. Cansou, porque o time corria, 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 mas não tinha mais objetividade nos seus arremates a gol. Aí a bola, então, começou a ficar... É, quem sabe uma hora dessa, um dia aí, que agora a gente tá mais... Eu tô agora só mais no esporte aqui, no jornal, na nossa rádio, um pouquinho preso na rádio, principalmente, que são 15 programas que eu comando. Aí tem que estar aqui, aí tem que passar aqui pro jornal, pro nosso site, pra nossa folha online que tá vindo aí, essa aqui também. Mas uma hora, quando eu tirar uma folga mesmo, aí eu vou dar uma chegada não só em Alcântara, como também quero fazer uma visita lá em Primeira Cruz, e também lá em Maracassumé. Maracassumé, olha, a galera tá de Maracassumé. Um grande abraço pra todo mundo de lá, acompanhei a competição de lá, fiz a cobertura de lá, está de parabéns a todos. Meu amigo Ivanilson, que é o secretário de esporte, um grande abraço, fez um grande trabalho lá com os seus outros, dois companheiros, o Mozael e também o Magão. E foi bom, a torcida agradeceu. O futebol de Maracassumé também cresceu. Bacana, viu, meu? Muito bom lá. Valeu. Então, com esse corre-corre que estava em campo, com esse ideal todo cansado, lá numa bola de novo, o veterano veio e faz 4x1. Aí matou. Agora correu por um abraço. Dali não saia mais nada, como realmente não saiu. Mas mesmo assim, ainda houve um avanço grande da equipe do veterano. Resultado final, 4x1. Arbitragem bacana do senhor William Dornelis. Não decepcionou, fez bonito. Mostrou autoridade, mostrou competência. soube comandar o jogo. Gritou muito. Eu ouvi ele gritar lá. O papai bateu o jogo. Rapaz, eu digo, olha, meu, bacana. Mas tá certo, ele fez a parte dele. É o hábito que impõe aquela autoridade. Mas não é uma autoridade profissional, claro. Não é aquela de agredir, fazer. Então, forçar com que o atleta vem, pá, dar uma porrada nele. Não, ele falou, sei lá, galera, é o seguinte. Vai fazer, faça teu jogo. Faz a tua parte aí, que eu vou fazer aqui a minha. Agora, se vacilar de novo, eu vou dar cartão. Como deu aí. Dava a autoridade dele lá e começava no cartão. Então, muito bem. Parabéns aí. Os dois assistentes, o Gomes e o Luciano Cardoso, fizeram o seu trabalho bacana. Então, não, vamos dizer assim, não fizeram nada que desabonasse a conduta do jogo. Não, foram também perfeitos. Nota 10 para o trio de arbitragem. Portanto, lá na Trisidela, três jogos que aconteceram. Já os outros dois jogos vão fechar na próxima semana, a décima rodada. O RT venceu por 4x2 do Criciúma. O Trisidelense venceu, perdeu de 5x2 para o Paissandu. A próxima rodada que vai ser lá no... E o Trisidela, o veterano venceu por 4x1 o Trisidela. A próxima rodada vai ser no dia 9 e sábado no Campo do América. Às 15h45, Águia do Norte e veterano de novo, o veterano voltando. E aí no dia 10, no Campo do Trisidela, às 9h30, tem Jacaré e Maioba. Valeu, valeu, meu querido amigo, o grande Luciano Cardoso e também o Fafá. São eles que coordenam aquele campeonato. Bom, saindo da Trisidela, vamos aqui para o Pindorama. Lá no Pindorama também teve uma rodada, inclusive a última, porque a próxima já vem aí o mata-mata. E foram dois jogos que aconteceram. Os Combinados empatou em 1x1 com a equipe do Porto do Zé. Arbitragem do senhor Paulo Garcia, auxiliado por Jean Carlos e também pelo Avelino Gonçalves. E Luciano Cardoso, meu querido, um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Grande assistência lá no jogo, então é de parabéns. E no outro jogo, a equipe do 1x7 perdeu por 3x2 para a equipe do River Plate lá dentro do campo do Maia, viu? Então foi um jogaço de bola, muito bem. Meu amigo Cláudio Cardoso, um grande abraço. Meu amigo Teobaldo, valeu Teobaldo, um grande abraço. Parabéns, muito obrigado pela audiência. Então esse foi o resultado lá do Pindorama, esses dois jogos. Agora é o seguinte, lá no Parque Pindorama também teve uma, teve algo, não vou dizer inusitado, mas algo diferente. Meu amigo Xuxa, grande goleiro, um grande abraço. Foi que nesse jogo, o assistente Jean Carlos, ele estava completando nesse jogo 300 jogos oficiais como assistente. E me lembro que ele começou, eu me lembro que ele fez, ele estava estreando e foi numa final de campeonato. Eu estava lá, o árbitro era José Vão Ribeiro, ele não me envia a mente aqui o outro. E ele apitou e ele me dizia lá pra mim, eu estou contente porque é o meu primeiro... Mivaldo Lima, um grande abraço. Porque esse aqui é o meu primeiro jogo que eu vou fazer assistência e eu espero que tudo transcorra ao normal. E olha só, meu, olha o cara, o cara realmente se tornou uma grande figura com 300 jogos de assistência. Valeu, meu querido, bom dia, meu amigo Ivaldo Lima. Então, uma grande assistência. São 300 jogos oficiais que ele fez. Parabéns, meu nobre amigo Jean Carlos, continue assim, tá? José Vão Ribeiro sempre está acreditando no seu trabalho, dando essa oportunidade pra que você sempre faça esse grande trabalho. E continue, tá? De parabéns. Então, esse foi o grande Jean Carlos. Gente, saindo agora lá do Parque Pinarama, eu vou aqui para o Mato Grosso. No Mato Grosso também teve uma rodada desde o final de semana com o jogo lá. A equipe do Família, Família Atlético, empatou em 0x0 com os três irmãos. Arbitragem desse jogo foi do senhor José Nildo, auxiliado por Marcos Pacotão e também pelo Raimundo Lambão. Eita, Lambão. Lambão, 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 eu fiz aqui uma transmissão de um jogo dele lá no Parque Jair, há muitos anos atrás, quando o Parque Jair tinha departamento que acabou, que era comandado aí pelo seu Moisés Gama, hoje vereador. Então, lá naquela hora o Moisés era o presidente. E eu fiz, eu cobri esse jogo lá do Parque Jair. E o Lambão fez uma Lambão lá mesmo, como diz. Talvez, eu já repeti esse lance aqui no nosso canal, é relembrando os grandes momentos do futebol. Esse foi um grande, foi um pênalti lá, né? E foi válido pelo campeonato naquela época. Uma hora dessa eu vou reviver esses grandes momentos também. E meu amigo Lambão apitou lá esse jogo aí, que foi uma verdadeira lambança, né? Mas ele, mas foi porque ele, naquele jogo lá, a torcida lá que ficava quase dentro do campo, também estava pressionando demais o rapaz. Quando deu o pênalti, ah, meu amigo, esse acabou quase ficar doido. Ele ficava quase que doido lá pra marcar o pênalti, aí a galera toda de correr em cima dele, cercou ele lá, que eu digo, meu Deus. Chiquinho Campos, um grande abraço, meu querido. Valeu, obrigada pela sua participação. Aí todo mundo correu lá em cima do Lambão e vai pra cá e medindo os passos pra marcar o pênalti. Mas foi um Deus no saco. Mas terminou bem, não deu confusão, não deu briga. Só esse problema mesmo aí, é questão da torcida muito pressionando, meu amigo Lambão. Então lá no Mato Grosso, campeonato de lá, campeonato local, família atleta que empatou 0x0 com a equipe dos três irmãos. Marcos Pacotão e Raimundo Lambão foram os hábitos que auxiliaram o grande companheiro José Nilo. Valeu? Então é isso aí, galera. Meu amigo Felipe Santos, um grande abraço. Tô anotando aqui sempre o nome de vocês, viu? Que sempre estão aí prestigiando. Felipe Santos, um grande abraço. Então, teve três cartões, sendo dois para a equipe dos três irmãos e o treinador também foi expulso. Pegou vermelho. Saída do Mato Grosso, vamos passar agora para os amistosos que aconteceram também. Ó, teve três amistosos que eu vou falar aqui. Aliás, um vai ter agora, Gladstone, Gladstone Gonçalves, um grande abraço. Obrigado aí pela sua audiência. Ó, vai ter um jogo agora no dia, no dia nove, lá no campo do Tibiri, lá no campo do Amarelinho, às nove e trinta, tem Magnatas, Futebol Master e Associação Atlética Ponte Preta. Grande pedida, viu, galera? Grande pedida. E também quero falar do jogo que aconteceu entre Moto e Sampaio, Sampaio Moto, no jogo amistoso. Deu empate quatro a quatro. O destaque desse jogo foi o grande Reinald Meda, fez dois gols lá pro time do Sampaio. Então, está empatado aí, né? O Moto e o Sampaio continuam sempre naquela de empatar sempre os seus clássicos, né? É isso que se torna ainda mais o clássico, o clássico da cidade, a emoção do futebol. Bom, saindo agora do Mato Grosso, dos amistosos que eu estava falando, vamos agora para a Matinha. Na Matinha, deste final de semana, teve também a rodada semifinal do campo do Fluminense. O Mach 13 empatou a zero com a equipe do Sérgio de Barcelona. O Sanorte perdeu de um a zero para o Unidos. E o Sanorte, lá no um, venceu por dois, é uma equipe do Esperança. E o Trapical empatou em dois a dois com geração. Grande abraço ao meu amigo Jamildo Abreu. E eu quero saber agora do Jamildo Abreu quem é que está na final aí para o próximo ano. O que é que diz aqui, meu amigo Gladstone? Grande abraço, Assis. Bom dia, não, bom trabalho. E nós, e nos abraço, e nos abraço, abraço quentão aqui, beleza. Guetão? Um abraço aí a vocês. Bom trabalho. E nos abraços, Guetão, aqui, beleza. Guetão, né? Se for alguém, então abraço aí para o Guetão também. Né, meu amigo Gladstone Gonçalves? Então tá aí o Estrela. Eu vou querer depois saber aqui do meu amigo Abreu Vieira. Um grande abraço, meu querido. Bom dia pra você. Abreu Vieira. Grande abraço. Fala aí, Abreu. Quero mandar um outro. Um grande abraço também para o meu amigo Abreu. Lá na Raposa. Grande Abreu aí que ele dirige, ele comanda. Ele só não faz jogar. Ele comanda a equipe do do veterano esporte clube do Arasagi. Que está invicto também e está desafiando aí todo quem quer jogar amistoso com ele, na área dele de quarentão. Há um grande desafiante aí que se chama o Cavalo Marinho, né? O Cavalo Marinho está querendo até um amistoso aí. Parece que eu já dei o contato aí para ele. O Abreu também, para ver se ele tem contato lá com o Samir, para ver como é que ia ficar esse jogo entre o Cavalo Marinho e se pode ter. Caso não tenha o Cavalo Marinho, tem aí o Jacaré Rodas também. Que também é o Samir. Parece que o Samir saiu do Cavalo Marinho e está no Jacaré Rodas. Quem sabe aí não pode ter esse grande amistoso aí, desse jogaço de bola, dessa grande pessoa. É Alteu Vieira, né? Alteu Vieira. Um grande abraço. Ronald Silva. Ah, um grande abraço, Ronald. Ronald Silva aí, da FMF, né? Bacana. É isso aí, cara. O Alteu Vieira. Muito obrigado, Alteu Diniz. É a final... Ah, o Alteu Diniz já está me dizendo aqui. A final vai ser... Vai ser Mac 13 San Norte. Mac 13 San Norte. E o outro é... É o Unidos e Tropical. Muito bem. Olha, o Unidos e Tropical. Muito bacana. Meu amigo Ivaldo Lima também está dizendo aqui. Sábado, grande semifinal no Santo Antônio. Sim, vou falar já já também sobre esse jogo aí. Josias Dantas, um grande abraço. Valeu, muito obrigado pela audiência. Então, vamos lá. Então, como eu falei. Então, na matinha já está aí. Já está definido quem vai ser a grande finalista. O Mac 13 enfrenta a equipe do San Norte. E o Unidos enfrenta a equipe do Tropical. Grande abraço ao amigo Jovem do Abreu, ao Alce Diniz, toda essa galera aí que faz o campeonato lá da Matinha. Muito bem. Carlos Garotinho, grande abraço, meu querido. E aí, como é que está a situação aí da desportiva, né? Desportiva também vai... Nem aí deve vir que fosse total este ano, né? Reinaldo Senegal, um repórter legal. Ele está dizendo aqui. A Ciseraújo, estou ligado. Unidos, fé na final. A Unidos Futebol Clube está na final no próximo domingo. As vilas vão invadir a Matinha no próximo domingo. Ó, é bacana, com certeza é um jogão de bola. Júnior Maioba, meu querido, não deu, né? Poxa, eu vendo lá o meu amigão, aquele golaço que você... Você viu aquela bola que aquele cara chutou? Você viu a... Olha, eu não gritava... Eu faço as minhas transmissões aí, eu não grito gol. Mas eu... Eu passei quase que três minutos. A garganta aqui, só... A galera toda lá não me deu nem um copo de água lá, mas está tudo bem. Valeu, show, meu amigo. A Ciseraújo, manda um alô aí para o nosso amigo João Soares, o corredor maratonista do Sol e Mar. Olha, bacana. Fala aí, maratonista, corredor. Viu, meu nobre Carlos Garotini, meu amigo João Soares? Aqui na Cidade Operária, no Natal, houve uma corrida aqui com uma galera toda que faz, né? Eles praticam, todo ano eles fazem essa corrida aí. Da escarpa, escorpo? Da escarpa, né? É uma... É um sistema lá que... Eu penso que é um grupo, uma associação. Então, todo ano eles fazem essa corrida, que foi muito bom. Eu gostei. Juca Baleia, meu querido, um grande abraço. A grande força do futebol. Então, meu amigo Júlio Maioba, naquele lance lá, como é que você me explica? Bom dia, meu querido Juca Baleia. Me explica aquele gol lá, que eu tava lá filmando, quando o cara parou a sua bola pela ponta esquerda. Mas ele deu um buto de um pontapé, que acho que você nem viu a bola, viu? O sol tava batendo já no seu rosto naquela hora. Eu só sei que eu gritei aquele gol. É gol... De quem? Quem? O cara lá soube fazer aquela... José Silva, um grande abraço, meu querido. Fez aquele gol e não deu. Mas, mesmo assim, o time do Trisidela, como você falou na entrevista, o time do Trisidela não tava mal, não. Tava cacificado, tava garantido. Jogou, vou dizer, tipo, tabela, cara. Não queria perder por aquele placar. Mas, foi a sequência do jogo, né? Tá de parabéns, meu nome. Então, galera, saindo agora. Vou sair agora aqui da Matinha. Eu vou pro São Cristóbal. São Cristóbal, sábado agora, vai ter a grande final da Copa. Ah, foi o café, né? O autor daquele pombo sem asa. Rapaz, você... Pombo sem asa, é? O café, pombo sem asa. Café, pombo... Falar em café, me deu até vontade de tomar mesmo café. Ó, mas eu vou tomar água. É, tem jogo na... É, rapidinho. Tem jogo na mata hoje, mas quem joga hoje lá na mata? Eu não tô sabendo, não, né? Meu nobre Juca Baleia. Não, eu não tô sabendo. Mas, qualquer coisa, pode me informar e quem sabe. Mas, vamos ver aqui. Olha, sábado agora, pela Copa Bernardino, ali no Campo do Estrela, tem um jogão de bola, uma final de campeonato. Lotus e resenha do bairro de Fátima, do meu companheiro, o grande Elson. Elson, né? É, o grande Elson. Elson, ele vai estar lá, viu? Ele vai estar nesse jogo. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pra confirmar. Inclusive, foi ele até que me disse. Olha, vai ter a final lá, quem sabe? Eu digo, é. Inclusive, eu já entrei em contato com os organizadores de lá. Aí, eu conversei com ele lá, pra gente dar uma chegadinha lá, pra acompanhar. Mas, ninguém me deu uma resposta ainda. Mas, tá tudo em aberto. Bom, Lotus e resenha, é a grande final lá, dessa Copa que vai acontecer. Na Vila São Luís, teve só um jogo aí, pelas quartas de final. Teve um jogo pelas quartas de final. Magnífico, um canarinho também, um, no pênalti, nos pênaltis, o Magnífico ganhou por 3x1, e está na semifinal, depois que ser conhecido os outros três semifinalistas. Meu amigo José Carlos, um grande abraço, e toda essa galera aí da equipe do Canarinho, e da equipe do Magnífico, obrigado aí pelas informações que vocês me deram. Está aí no nosso blog. Gente, eu quero agradecer também, a todos vocês, que nesses três dias, dia 1º, dia 2º, dia 3º, a grande força de comentários, a grande força de visualização que vocês fizeram do nosso blog, no nosso site, aqui na nossa rádio, e aqui também, nesse nosso canal de esporte. Muito obrigado pela audiência, e aqui a gente vai procurar sempre fazer o melhor, para agradar a todos, informando sobre o mundo do esporte. Está chegando aí o nosso jornal online também, viu? Também vai ter, o nosso jornal digital. Aguardem aí, já, ele está na forminha, estou preparando aqui, porque praticamente, eu só estou saindo ver aqui para duas coisas, para almoçar, para dormir, e para tomar uma água, fazer algum tipo de, de resolver algum tipo de problema. Mas eu volto para cá, já venho aqui para o nosso, pelo meu, humilde estúdio, para o meu setor de redação, e a gente começa aqui já, bater todas as matérias. Já estou fazendo as matérias aí, e quero relembrar os campeões, viu? E já tem um campeão aí, que eu não tinha lembrado dele, né? Tiago Silva, um grande abraço, meu querido. Tiago Lima, Tiago Luiz, um grande abraço. Então, olha só. Tem aí o, é, o Amigos da Vila, que conquistou o campeonato lá da Vila Esperança, logo no começo do ano, em março, antes da pandemia, antes dessa pandemia. Depois que ela veio aí, meu irmão, aí, eu quero que cada um de vocês se cuidem. Valeu? Então, se cuida aí. Então, vamos lá. Bom, saindo agora da Vila São Luiz, vamos passar agora, para Santo Antônio. Santo Antônio, agora do sábado, no estádio Moreirão, tem aí a semifinal do segundo turno. Real Desportivo e Santo Antônio, River Plate e Santa Luzia. O Santana não me disse ainda, qual o horário desses, desses dois jogos. Que um é às 15, o outro é às 17. Então, ele vai me dar com certeza, daqui a pouco eu vou ligar para ele, aí no rádio, daqui a pouco no nosso programa das 13h30, a gente vai, então, divulgar mais isso aí. Eu só digo para vocês o seguinte, o programa das 18h30 não tem mais, está agora lá, é um outro programa, ok? Muito bem. Meu amigo Jardel Santos, bom dia. Saindo agora lá do Santo Antônio, eu vou aqui para a Cidade Operária, onde vai ter uma final de dois grandes jogos. O primeiro jogo vai ser, Beira Maidinos e o segundo jogo, Globo Azul e Maquia. Na minha humilde opinião, meu amigo é Beval, bom dia. Então, olha só, eu disse, eu continuo dizendo, que nesse dois jogos que vai ter Beira Maidinos, Beira Maidinos, eu dizia que o Beira Ma, pela lógica da Beira Ma na final, Globo Azul e Maquia, pela lógica da Globo Azul. Porém, tem um detalhe, tem um detalhe, Jardel Santos, bom dia, só tem um detalhe. O Maquia tem um artilheiro do campeonato, Carecone. Carecone é o grande artilheiro desse campeonato. Então, é ele, galera, que vai estar lá para fazer a grande diferença aí e tentar tirar essa história aí do Globo Azul, o Globo Azul já está lutando. É, valeu, meu querido. É, estou sabendo que é você, meu querido. Aliás, quando é que vai ter um jogo que você vai me convidar para ir lá para fazer a cobertura? Que você, os juventus aí é só ir amistoso. Fala aí amistoso, olha, vou te dar o contato do Abreu. O Abreu, ele é o... Valeu, meu querido, muito obrigado. Parabéns também para você que sempre está acompanhando e prestigiando esse trabalho. Olha, vou dar o telefone do Abreu. lá do Veca, da Raposa, que ele é que comanda o time do Veca e o Veca está imbatido e está desafiando aí os juventus todos. E como eu sei que você, o Cavalo Marinho, o Jacaré Roda, são time que é só na base do ex-amistoso, já é uma oportunidade. Pronto, para enfrentar aí o time e desbancar aí o poderio do Veca ou então ser mais uma vítima. Porque o Veca lá, o Abreu já me disse, olha, o time me ganhar aqui, ele tem que ter time. Senão eu não ganho aqui esses 40. Reinaldo Senegal, grande abraço. Hoje no campo, no campo do Israel, rodada do Campeonato do Baé. À 16 horas, aí o campeonato, o campeonato com seis equipes. Grande abraço a vocês lá. O Geo, o Campeonato do Baé tem aí na mata, né? Foi isso aí que o, que o Juca falou. Não foi isso aí, não foi Juca. Muito bem, Campeonato do Baé. Então, galera, aí eu disse que o Globo Azul está cotado para isso aí. Vamos ver como é que vai ser essa grande final. Lá na Vila Esperança vai começar dia 10, jogo de ida pelo campeonato, pela Copa, pela Copa União. Às 14 horas, no campo do Verdão, tem Verdão, GDR e às 16 horas tem vídeo Maracanazinho. Jogaço de bola aí. Vamos saber quem vai passar aí para essa, esse grande campeonato lá aí da, campeonato da, lá da Vila Esperança do meu nobre companheiro, o grande Dilso, o popular Careca. Careca lá está botando é quente também, né? Está fazendo um campeonato lá que vem se desenvolvendo aí com força total dentro desse sistema bacana aí. E a galera Tondini está sempre acompanhando ele. Lá no São Francisco, galera, lá no campo Beira Rio, deixa eu ver, fomos campeões ontem pela Copa Metropolitana Raiz e Cinquentão e Raiz e Centão. É, Beval, manda para o meu WhatsApp 989-8228-0934 a foto do time e com quem vocês jogaram. Você quer para mim botar aqui para daqui a pouco publicar no nosso jornal, no nosso site e no nosso blog, ok? Então, olha só, lá no São Francisco, sábado agora, dia 9, pelo Campeonato de Marte, semifinal, às 15 horas, tem Demolidores e Estrela Vermelha e às 16 horas, A.S. Roma e Grêmio, viu, gasto de bola ali no campo Beira Rio. Flávio Lopes, um grande abraço. Bom, meus amigos, chegamos à final do nosso programa, isso já até passou, já, eu estou chegando à final, eu volto às 13, às 13h30 com mais informação do futebol. O nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, olha lá, bem aqui embaixo, tem um letreiro em vermelho escrito inscrevesse. aí você se inscreve lá, é só clicar lá e você se inscreve e o joinha, o YouTube manda para você todos os nossos vídeos, você vai ficar bem informado do vídeo do nosso esporte amador, tá? E tem o nosso blog, a nossa rádio, baixa o aplicativo, você escuta a rádio daqui a pouco. Então, Bervão, manda tua foto aí do time aqui para o nosso WhatsApp que a gente vai publicar, valeu? Galera, eu fico por aqui, desejo a todos vocês um bom dia, um bom almoço, uma boa semana, mas se cuidem, que o negócio não está muito fácil e a gente torce para que tudo dê certo, que esse ano de 2021 seja um ano de grande praia, de grande saúde para todos. A todos vocês, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã, neste mesmo horário e ainda hoje tem às 13h30 comigo mesmo, a Cis Araújo, na Resenha Desportiva, no nosso Espaço Mundo Efeito. Valeu, um grande abraço e até amanhã.